aqui? vem ajudar a menina, aqui é o líder quanto é que estava aquele, se tinha aquele que a gente comprou, nem tem daqueles pequenininhos, né, energéticos aqui está mais barato, lá o grande estava R$ 9,90 está barato lá do bairro, né, e o pequenininho, vamos ver aqui, a latinha é R$ 3,49 lá foi R$ 3 por 8,00, né, que não era lata acho que deve vir mais ou menos a mesma quantidade aham a garrafinha está pensando, é barato estou com desejo de comprar uma GoPro, sabia? acho que lata, onde é que vai ter lata, né o que? oitininho é melhor a gente andar no corredor do meio, que eu acho que fica pro lado fechou gimo ah, o gimo, né qual que é? o gimo que é antitraça, tem que ser antitraça eu não sei se a traça é um inseto o que é isso aqui? é tipo ah, vou para-choque esse aqui está 18, eu gosto de usar esse ah, quanto aqui é a vela, eu acho muito caro vela mas tem uma experiência que eu quero fazer pegar a vela derreter, né, tipo esse maço aqui derreter aham aí pega o pavio tu derrete, aí tu bota no pote pega o pavio, né, com grampo coloca ali e tu pega tipo uma cera que tu tem giz de cera fica colorido e tu coloca essência nela e aí tu faz uma por 6 reais tu faz uma vela dessa mas só que eu acho que é caro caro é essas aí, ó 15 reais é para ser mais barato não era? não era? será que vai ser 15 reais? por que que varinha láctea é tão caro, né? 3,90 vale a pena, é por causa de um real, dois é esse? é 9,59 mas também não é o mesmo sabor, né? é 350 gramas também, meio menos não, então não, se é para comer com açaí é leitininho tu vai comprar um? não não tem? não, meu filho comeu tudo tem que pegar só tem que pegar só não, porque eu estava filmando tem que pegar o outro tira, esqueci é, eu tenho que aprender contigo tem, hein? é bom gente eu gosto de nascar tem? olha, o chuchu está barato só há! hemos, 있었á Leite o que? Leite De caixinha? Mas então não é aí, né? Três e pouco Eu deixei um pedaço de mim aqui no chão Vai, 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 vai O leite não é aqui Não, vou pegar o leite O leite, o leite embaixo Eu deixei um pedaço e dar tempo Eu deixei um pedaço de mim aqui no chão Em pedaço de mim aqui no chão Eu não sei se você quer Se tu já tá levando o Nescau e o Seninha, já tá levando. Igual da torneirinha, né? Da torneirinha tá mais barato. Eu prefiro da torneirinha. Ah, é? Aí tem um sabor bem diferente, né? Sabe o que eu queria que tu faça? Porque lá em casa eu te dou dinheiro. Na hora que tu for na padaria, comprar aquele pão... Sabe aquele pão normal? E trazer aquela chapa pra gente fazer lá em casa? Aquela que esfarela lá no fogão? Não quer dizer, não esfarela não, né? Eu podia ter ficado na fila. Aqui? É. 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 Obrigado.